Vamos, inicialmente, para a Venezuela continuar sobre essa crise que, desde domingo, tem envolvido o Brasil. O governo brasileiro avalia que o resultado questionável das eleições presidenciais na Venezuela, com críticas dos Estados Unidos e União Europeia, deve, pelo menos, frear o ímpeto expansionista do presidente Nicolás Maduro. Para militares e diplomatas que foram ouvidos por mim, Maduro tente se dedicar nos próximos meses a uma crise interna, já que sua legitimidade é questionada e deve evitar, no médio prazo, criar uma nova polêmica mundial. Na campanha à reeleição, o presidente venezuelano voltou a defender um pleito que é histórico da Venezuela, a anexação da região de Esequibo, que hoje pertence à Guiana. O discurso alarmou a comunidade americana sobre o risco de um conflito armado aqui do lado, nos nossos vizinhos. Segundo diplomatas brasileiros, o próprio Brasil reforçou recentemente ao próprio Nicolás Maduro, que, no caso de sua manutenção no poder, não aceitará uma invasão ao território da Guiana. Inclusive, o ministro da Defesa, José Monsimonteiro, poderia deslocar algumas tropas para a fronteira na tentativa de evitar uma invasão. O próprio governo dos Estados Unidos enviou um caça para rodear a região para tentar, de fato, frear Nicolás Maduro. A aposta no governo brasileiro é de que, cada vez mais isolado na América do Sul, Maduro tentará, pelo menos nesse primeiro momento, adotar uma política externa de diálogo, Maduro Paz e Amor, na tentativa de reconquistar um apoio considerável de países como Brasil e Colômbia. Falo uma política de paz e amor com os outros países. Não internamente, porque a gente já viu mais de 700 pessoas presas e um aliado de Maria Corina Machado sequestrado. Pressionado pela comunidade internacional, o venezuelano prometeu, nesta quarta-feira, divulgar as atas de votação do pleito do último domingo. O aceno, no entanto, é visto com desconfiança no Palácio do Itamaraty, sobretudo diante da possibilidade de serem apresentados documentos fraudados, em uma tentativa de legitimar a manutenção de Maduro à frente da Venezuela. E até a próxima.